Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero Eu tenho medo de dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me der Eu me afasto e me falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou ruim com você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas E nessa loucura, de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Só sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo Eu me entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudades Que ainda você tem saudades Que ainda você tem saudades Diz que é verdade, que tem saudades Que ainda você quer viver pra mim Oh, 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 oh